O que é a minha bagunceira? Bagunceira da mamãe? Olha, né? Olha a bagunceira que você está fazendo. Ei, de baragana, Sidva. Ai, maçã. Eu te encamo. Eu te encamo. Eu te encamo. Eu te encamo. Vamos lavar a cabeça? Ai, que gostosa. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Daniela, você é uma bagunceira. Mais fico.